Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um quadro novo aqui no canal chamado Tiger Tech Um quadro onde a gente vai trazer reviews, unboxing e também dicas pra vocês ao mundo relacionado dos jogos Hoje a gente tá aqui com um monitor galera, que eu já tinha feito o unboxing mas infelizmente acabou ficando aí perdido o arquivo Então eu tô fazendo aqui de novo com vocês É um monitor da ASUS Ele tem 165 Hz e tem o tempo de resposta de 0,5 milissegundos, o que é bem legal Eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro da caixa e também vou mostrar pra vocês algumas das funcionalidades desse monitor Pra você entender qual a diferença do monitor de 60 Hz, que é um monitor padrão, pra esse que a gente tá atualizando aqui pra o nosso setup Bom, já peço desculpas pra vocês que infelizmente não tem uma bancada feita para unboxing Mas eu vou tentar fazer aqui o meu melhor galera Bom, o monitor ele tem aqui 27 polegadas É um monitor relativamente grande Ele tem algumas funcionalidades no monitor Qual que é? Bom, se você pressionar ele, ele desce e também você pode subir Isso aqui, isso aqui é muito bom pra você poder aí deixar a altura que você bem entender na linha dos seus olhos, né? Que é o mais recomendado Ele também tem a opção de você girar o seu também monitor Além disso, ele também tem a funcionalidade de fazer inclinações para cima, olha só E também para baixo, tá? Aqui embaixo também é bem legal que também tem aqui na base dele Não sei se vocês conseguem ver Na base dele você também consegue girar pro lado e girar pro outro também O que deixa ser aí bem fácil de você colocar na posição que você bem entender Atrás, é interessante mostrar pra vocês o seguinte Aqui atrás ficam as conexões do próprio monitor, né? Então ele tem aqui uma entrada DCI, tem também uma entrada DVI e também tem uma entrada HDMI Beleza? Essas são todas as entradas que ele tem aqui Pra você colocar e conectar no seu computador, na sua CPU De repente aí na sua placa de vídeo, tá bom? Os botões, eles ficam aqui nessa parte também, atrás do monitor Não fica nem do lado, nem na frente, fica aqui atrás O que chega a ser bem interessante Uma coisa interessante também de se comentar É que aqui na frente, galera, ele tem aqui um jeito de você esconder os fios Então fica bem bacaninha Pra você, tipo de pessoa que gosta de esconder os fios do seu setup Ele tem aqui um esquema de você passar todos os fios aqui por dentro O que fica bem clean o sentido aí do seu setup, né? Bom, vou falar algumas das funcionalidades, né? Primeiramente, ele tem aqui o G-Sync Bom, pra quem não sabe o que é esse tal de G-Sync Existe o G-Sync e o FreeSync Basicamente são tipos de tecnologia, dependendo do tipo de placa de vídeo que você está utilizando Eu, no caso, como eu tenho em NVIDIA, o G-Sync vai utilizar pra melhorar o Turing E o que é esse Turing? Bom, basicamente, quando você faz aquela movimentação dentro do jogo Onde a câmera vai pro lado, pra esquerda, pra direita Normalmente, se você não tiver uma tecnologia dessa com o seu monitor Você vai notar alguma diferença, né? Um corte no meio da tela Como se fosse aí que não estivesse 100% sincronizado Com essa tecnologia, ele vai ajudar e realmente não vai ter mais esse problema, tá? O que você precisa saber? Bom, porque eu tenho um monitor de 165 Hz, né? Normalmente, os monitores são de 144 Hz e 240 Hz Bom, isso influencia na taxa de atualização do que é transmitido no seu monitor Normalmente, os monitores são de 60 Hz Quando você aumenta de Hz, o que acontece? A taxa de atualização é muito mais alta Então, tudo que você está vendo no jogo é transmitido ainda mais rápido Então, você tem um pouco mais de suavidade na imagem que é transmitida Se você pegar uma imagem de 60 Hz e comparar com uma de 144 Hz, por exemplo Você vai notar que a de 60 Hz meio que parece que está pulando alguns frames Já a de 144 Hz, a imagem fica um pouco mais nítida, um pouco mais bonita de se ver Porém, é importante você saber que Se você não tiver uma placa de vídeo que consiga chegar a esse tipo de FPS Seja 144 Hz ou 240 Hz Não adianta você ter um monitor desse tipo de qualidade Porque sua placa de vídeo não vai entregar algo desse nível Então, é importante você saber isso Tenha uma placa de vídeo que consiga chegar pelo menos à taxa de atualização do seu monitor O que é bem bacana Olha galera, eu estou bem contente Porque principalmente para quem gosta de jogar jogos relacionados a tiro, por exemplo Onde você precisa ter a resposta o mais rápido possível Ele realmente vai te ajudar bastante Para você ter um desempenho ainda melhor Se você quiser ter uma experiência ainda mais imersiva Então, eu sugiro que você pegue um tipo de monitor desse Bom, esse realmente é um unboxing com algumas informações para vocês Eu posso de repente trazer em outros vídeos Basicamente reviews sobre o que eu achei sobre o monitor Sobre algumas funcionalidades que tem funcionalidades bem interessantes Como colocar mira aqui para você deixar automaticamente na tela Ele também mostra os FPS aqui em cima De quantos Hz está funcionando também a parte do monitor Entre outras coisas, o que é bem legal Que cada monitor tenha aí as suas funcionalidades particulares Se você gostou desse tipo de quadro Eu aconselho você a deixar o seu gostei A gente traga mais conteúdo desse tipo aqui no canal E também se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito Fechou? Um grande abraço a você Até o próximo vídeo Tchau!